Olha só que ideia doida. Os teóricos da conspiração afirmam que o Big Brother, aquele programa gigantesco que dominou o mundo, seria uma introdução do método de vigilância global. E muita gente afirma que a gente não deve assistir o Big Brother. E muita gente fica assim, ah, mas isso é bobagem, por que a gente não pode assistir o Big Brother? Tem tanta treta, é tão legal. E quando a gente fala de Big Brother, lógico, que a gente lembra daqui o Pedro Bial, o Thiago Leifer, e conspiração tem, né? Mas lá dentro da casa, pra ver quem que não vai comer o bifinho e ficar bem triste por isso. Sem falar que a casa do Big Brother, do Big Brother Brasil, é assombrada, né? Pois é, e uma participante até ouviu a irmã dela chamando. Isso depois da irmã dela falecer naquela mesma tarde. Você lembra do caso da Cida, né? A que ela ficava raspando a perna na banheira? Pois é. Bom, mas já que a gente começou falando de Big Brother, o Big Brother não é só um programa de entretenimento, né? Ele também é uma espécie de um experimento social de comportamento, que não deixa de ser uma vigilância. Porque o povo não pode nem fazer o número 2 lá, né? Sem câmera, sem o povo ver o que eles estão fazendo. É uma situação que eu não sei se eu conseguiria passar na vida, não. Porque nem as portas tem fechadura. Mas a parte comercial do Big Brother também é outro fato bem relevante, porque movimenta muito dinheiro em pouco tempo. Você sabia que sempre em dias de paredão, o dinheiro arrecadado só com os votos era gigantesco? Que é o seguinte, como é que funcionava? Eles custavam em média 50 centavos mais impostos, isso por cada voto para o espectador da época. O fato é que as operadoras de telefonia fechavam acordo com a emissora que nunca divulgou a porcentagem que ficava no caixa delas. A estimativa é que 50% do valor arrecadado com as ligações e SMS ficava com a Globo, e os outros 50% com a empresa de telefonia. O número 0300, você lembra? Olha que a gente fala 0300, sua carteira até treme aqui. Pois é, ele ficou com o prefixo da ligação ali, né? De 2002 até 2019. Pra você ter uma ideia da grana que isso gerava, a quantidade arrecadada em cada paredão na época que os votos eram por ligação e SMS, dava pra pagar o prêmio do Big Brother a todos os participantes. Isso só em um dia de eliminação. Hoje em dia que a votação é pela internet, o valor ainda é quase esse, porque os cliques nos portais de votação e movimentação de propaganda em todas as plataformas fazem do programa a maior captação de recursos da televisão. E esse paredão com clima de Copa do Mundo entre Felipe, Manu e Mari passou a marca de um bilhão de votos. Como que funciona? A Globo.com chegou a captar mais de 4 milhões de cadastros por conta da votação do Big Brother. Imagina você, espectador do programa, ter que se cadastrar no site da Globo pra poder votar. Esse banco de dados é o que a emissora mais quer. É como você captar mais gente pra assinar tudo do Globoplay deles, entendeu? Muita informação pro meu cérebro. Meu cérebro não tem esse tanto de neurônio pra você me distinguir as coisas, não. Essas grandes empresas de entretenimento correm contra o tempo pra construir sua audiência e consolidar o banco de usuários. Então assim, você vale muito pra Globo e pra todos os sites, você fala assim, desejo aceitar os cookies e aquele trem que eu nunca leio. Bom, mas o Big Brother também tem umas teorias aí, né? Que assim, não se provaram verdade, mas vamos lá. Ainda na década de 2000, o pessoal falava sobre uma certa coisa. Nos Estados Unidos, no programa Conspiracy Theory com Jesse Ventura, a perita em vigilância e privacidade Catherine Albrecht revelou como esse esquema supostamente estava sendo implantado. Segundo o programa lá, o Big Brother, na verdade, é um plano de governos pra controlar as pessoas. Um plano de vigilância permanente 24 horas com o objetivo de saber tudo sobre a sua vida. Na época, eles alegaram que o chip do celular e até os chips dos cartões de crédito seriam os mecanismos que os governos estavam usando pra manipulação em massa. Eu não sou maluco. Não. Eu sou um... Assim, eu sei que parece uma bobagem hoje em dia, a gente pensando assim, ah, o povo vai lá, vai lá que tem chip e tal, né? Tem gente achando que tem chip na vacina, mas tudo bem. Pelo menos você tá conectado no 5G, né? Consulte o seu operador pra uma melhor recepção. Me dá o meu chip! Me dá o meu chip! Mas o que tinha a ver o tal do chip do celular com o Big Brother? É o seguinte, ó. O Big Brother, teoricamente, podia localizar um indivíduo em questão de segundos, assim como interceptar ligações dele ou então desviar a chamada. Estranho é pensar como essa teoria teria evoluído com o Google, o Facebook e tantas outras. Porque eu não sei, eu sei, mas eu não posso nem falar, assim, eu queria comprar uma camiseta. Eu falo, no celular já aparece um tanto de coisa no Instagram, assim, ó, camiseta, não sei o que, futebol, também é pra montar. Quer futebol? Quer bola? Quer um monte de negócio. Bom, mas essa história se perdeu no tempo, até um pouco tempo atrás, né? E eles tão aí inofensivos, tadinho, eles não fazem mal pra ninguém. Ainda na Rede Globo, mais precisamente em 1993, era exibida uma novela chamada Olho no Olho. Dessa vez, foi o autor da novela que sofreu com as ladainhas que o povo contava. Ele foi taxado de satanista e sofreu o boicote dos telespectadores. Tudo isso por ter colocado o demônio na novela. O Coisa Ruim era uma peça presente nas cenas e com muito destaque. Quase que um protagonista, meio que um mocinho da história, sabe? A novela tinha um enredo das coisas paranormais, né? E era cheia de efeitos especiais bem ao estilo Zé do Cachão. Uma coisa bem, assim, refinada. Inclusive, vou adorar mostrar os meus efeitos especiais pra Cacau. O Ben tinha luzes azuis nos olhos, enquanto o Mal tinha vermelho fogo. O estranho também era que coisas estranhas aconteceram com o cast dessa novela. Tipo assim, tinha atores que passavam mal do nada e tinham que ser internados. Um exemplo disso foi o ator Thales Pan-Chacon, que foi afastado às pressas com a pneumonia. Mas a mais cabulosa foi a morte do ator Felipe Pinheiro, aos 33 anos de idade, que também estava no ar. Depois o próprio autor falou assim, meu filho, não devia ter colocado coisa ruim na novela, né? Como antagonista da novela. E a maldição que essa novela trazia, reza a lenda, né? Tirou o sucesso de muitos bons atores. Os protagonistas, por exemplo, a Patrícia de Sabri e o Nico Puig, não tiveram mais sorte lá na Globo. Porque não tiveram mais papéis de destaque. Sem contar o ator Gerson Brenner, também na novela, que mais tarde sofreria sequelas irreversíveis depois de um assalto violento, deixando ele até na cadeira de rodas. Todo esse mistério fez a Globo querer esquecer essa novela e nunca mais passar. Não vale a pena ver de novo, né? Tem coisas na vida, gente, que a gente tem que esquecer mesmo. Não tem jeito. Mas agora vamos pedir licença e com todo respeito aqui, vamos falar do homem mais bombado do momento, né? Ele pode ser empurrado do palco, cair que ele não se machuca, ele pode adoecer e ficar pele e osso, mas ele vai sempre renascer, né? E vai reaparecer cheipadaço, assim, sinistro, pesadão. Claro que a gente tá falando do padre Marcelo Rossi, né? Com todo respeito, seu pai, tá? Sua benção. No início dos anos 2000, o padre Marcelo despontou como um dos maiores artistas da época. Ele fazia tanto sucesso que todos os grandes artistas da época queriam dividir o palco com ele. Ele foi um fenômeno, ele alcançou marcas de vendas de discos e livros de artistas bem consagrados. Foram mais de 18 milhões de discos vendidos. Mas você sabe, né? É só você fazer um sucessinho aí, meu filho, que a conta vem depois. A verdade é que o padre Marcelo sofreu e sofre com excesso de exposição, se tornando um ícone pop dos anos 2000. Inclusive, ele foi acusado de pedir pro Jorge Lafon, que fazia a Vera Verão, de se retirar do palco do Gugu. Você lembra disso? Por conta disso tudo, o Jorge teria sido internado com pressão alta. Em uma de suas últimas entrevistas, o Jorge Lafon fala sobre o que teria acontecido. Eu estava fazendo um programa do Gugu numa boa e, de repente, eu também tive que enfiar a mão nos bichos. Aquilo é muito engraçado, mas é uma adrenalina muito grande. A tua pressão, ela sobe de uma certa maneira que você não consegue, você não sabe o que está acontecendo ali. Logo depois, eu recebi a surpresa que eu ia cantar, ia rezar e ia orar maravilhosamente bem. E foi quando teve a entrada do padre Marcelo Rossi. Logo depois, o Jorge Lafon morreu e muitos colocaram um pouco dessa culpa no padre Marcelo. Mas, mas será? Responda para os imbecis. Não sei. Certo ou não, o Jorge Lafon morreu com essa mágoa. Já o padre disse que não seria ele o responsável por não deixar o Lafon ficar no palco do Gugu. E essa polêmica rinde até hoje, né? Porque no início de 2021, teria completado 18 anos da morte e da treta do padre com a Vera Verão. O padre passou por muitos desafios nesses anos. Passou por depressão, obesidade, quedas, né? E nem por isso parou de fazer o seu trabalho de evangelização. Mas depois de ser empurrado por uma mulher do palco, o padre resolveu correr atrás do prejuízo e começou o treino. Mas assim, ele ficou bem grande, né gente? Ficou musculoso e tem muita gente chamando ele de padre Marcelo Rossi agora. Eu gostaria de ter esse apelido, é um negócio bem legal. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você é um pãozinho de queijo desse canal, faz um favor pra nós, deixa o like aí e se inscreve, né? Você vai gostar muito de todos os vídeos que tem por aqui. Eu espero. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus! Eu vou ficando por aqui.